Conhecido pelas suas pregações entusiasmadas e pela missão de evangelizar, Padre Christian Shankar retorna à cidade de Caratinga neste ano de 2024 para dois eventos de evangelização confirmados para acontecer no mês de agosto. Viva Cristo Rei, Salve Maria Imaculada! É com muita alegria que eu volto à cidade de Caratinga para dois grandes eventos de evangelização. No dia 9 de agosto, sexta-feira, às 19h, Missa da Família na Praça da Catedral. No dia 10, sábado, das 13h às 20h, Encontro de Casais. Um evento grandioso para meditarmos no relacionamento conjugal. Convide a sua família, participe da missa na sexta. Convide o seu cônjuge e participe do encontro de casais. Palestrante e treinador comportamental, em todas as suas passagens pela cidade de Caratinga, Padre Christian Shankar reuniu milhares de pessoas na Praça Cesário Alvim com homilias voltadas para a reflexão da importância da família e da aproximação com Deus. Na sua primeira visita à cidade, Padre Christian Shankar contou a sua história e trajetória ao participar do Supercast, o podcast do Supercanal, um testemunho de fé. Eu queria que o senhor falasse sobre esse testemunho vocacional, porque veio desde pequenininho ou talvez até na barriga da sua mãe. É verdade. Resumindo, resumidamente, a minha mãe já estava noiva do meu pai, que é o José Emílio. E eu brinco muito que antes de cantar os parabéns, comeram o bolo, né? Aí apareci eu. E minha mãe dá o testemunho que antes dela contar até para os pais dela, a família da minha mãe Ana Maria, muito católica, sob Smart, Dona Alice, ambos falecidos. Recebi muita a minha formação da fé na igreja, como coroinha do meu avô, que era sacristão na época, né? Sempre católico. Mas, voltando um pouco, quando a minha mãe descobriu que ela estava grávida, ela notou que era um misto de alegria e, ao mesmo tempo, de tristeza, por ela não ter tido aquele matrimônio sonhado há 40 anos, 50 anos atrás. E ela, então, foi até a igreja e fez uma oração muito bonita, né? Muito católica ao Santíssimo Sacramento, colocando a mão no Sacrário, pedindo que aquela vida que estava vindo fosse para a glória de Deus, né? Que, mesmo vindo no pecado, fora do matrimônio, mas ela queria que fosse alguém que pudesse servir a Deus. E minha mãe, então, conta, ela teve uma experiência mística, fica difícil em palavras isso, mas ela contou que ela colocou a mão no Sacrário, fechou os olhos, e ela viu um padre, de cabelo preto, celebrando uma missa de costas, levando numa hóstia. E ali ela não teve dúvida alguma. Ela falou, ó, é menino, vai chamar Christian e vai ser padre. As expectativas são altas para o seu retorno à cidade de Caratinga. Neste ano, ele participa mais uma vez da celebração da Missa da Família e, pela primeira vez, participará do evento denominado Encontro de Casais. Momentos de espiritualidade, alegria e santidade. Agradeço ao padre Moacir pelo carinho, pela parceria e pelo convite. Nos encontramos lá.